A televisão Ela também interfere Parece que é um pouco menos Porque é uma informação só que está acontecendo ali É um filme e meio que tem que se concentrar nele Até dormir A televisão é menos prejudicial? Mas dentro da higiene do sono A televisão está fora do quarto também Eu só consigo dormir assistindo televisão Se eu não tiver algo Mas é assim, eu boto qualquer coisa Dá dois minutos e eu durmo Já virou uma mini meditação Já para mim Você bota no timer então para ele desligar? Não, quando eu percebi que eu dormi Eu consigo pegar a mão aqui Desligar e aí eu durmo Mas eu já vou te dizer que qualquer iluminação No quarto já atrapalha Porque tem um hormônio que nós liberamos Nosso cérebro libera no escuro total Que chama melatonina E ele dá uma outra qualidade do sono Então o ideal é Escuridão total Por isso a luz da televisão Não é bacana Enfim Eu deixo a minha Eu boto o brilho tudo no mínimo Ela fica bem escurinha Eu burlo um pouco a higiene do sono Porque se eu não Acho que se eu não botar alguma coisa para ver Eu fico na minha cabeça Pensando em coisas ruins Não aquele ósseo bom Aquele que dá criatividade Olha, sabe que eu participei de vários estudos Sobre insônia e práticas de relaxamento Meditação e tal Uma das práticas É uma prática de relaxamento Um áudio de relaxamento Olha, incrível Pessoas com insônia Algumas delas que tomavam medicamento Tudo e tal Ou fazem o relaxamento Começam Era engraçado Nossa, eu comecei a fazer Dormir na metade do relaxamento É um áudio? Áudio de relaxamento Mas eu preciso de um smartphone Com os meus fones bluetooth Para poder ouvir ele Bota o Num gravador Grava numa fita cassete Compre um mini system Põe do lado É É Põe do lado